Muito bem, chegamos então à pauta mais polêmica que rendeu muita repercussão no debate público, principalmente nas redes sociais, que é a seguinte, mais de 6 milhões e 800 mil testes de coronavírus comprados pelo Ministério da Saúde perdem a validade entre dezembro e janeiro, revelou o Estadão. Eles não foram distribuídos para a rede pública e ainda estão estocados em um armazém na cidade de Guarulhos. Os testes são do tipo RT-PCR, capaz de identificar se a pessoa está infectada pelo vírus no momento. O Ministério da Saúde afirma que enviou a estados 9 milhões e 300 mil testes RT-PCR. Segundo a reportagem, o SUS aplicou apenas 5 milhões de testes do tipo até o momento, menos do que a quantidade armazenada. Em nota, a pasta afirmou que a empresa Cegene, não sei se é assim que se fala o nome, fornecedora de testes de Covid-19 para o governo, deve entregar esta semana estudos para estender a validade dos 6 milhões e 800 mil RT-PCR que estão no estoque. Segundo o Ministério, os testes são repassados de acordo com as demandas dos estados. Ao todo, a saúde investiu 764 milhões de reais em testes. A reportagem do Estadão afirma que as unidades que estão para vencer custaram 290 milhões. O Brasil realizou somente 22% dos 46 milhões de testes para Covid-19, definidos como meta no programa Diagnosticar para Cuidar, lançado em maio. O presidente Jair Bolsonaro responsabilizou prefeitos e governadores. Em resposta a uma apoiadora no Facebook, Bolsonaro disse, aspas, todo o material foi enviado para estados e municípios. Se algum estado ou município não utilizou, deve apresentar seus motivos. fecho aspas. O Mário Sabino voltou a linha, produção? Mário Sabino, então, ele até comentou, se eu não estou enganado, no antagonista.com, essa polêmica, Mário. O que você achou do presidente tirar o corpo fora, colocar aí a culpa, mais uma vez, nos estados e municípios? Não está faltando uma liderança, uma integração para lidar com a pandemia? E a gente fica preocupado também porque os testes, eles, se forem aplicados, podem mostrar uma alta taxa de contaminação, de infecção, o que nunca interessou muito ao governo. Desde o começo, a gente tem pregado a importância de testes. Em outros países são feitos os testes, aí tem rastreamento, aí tem isolamento, em decorrência desse monitoramento. E aqui parece que tudo ficou em segundo plano, mas a pandemia continua, né? É uma falta de respeito, é uma falta de coordenação, é uma falta de sensibilidade, é uma falta de administração. Obviamente, o governo federal renunciou a qualquer papel de organização do combate à pandemia. No primeiro momento, o Bolsonaro jogou a culpa sobre o Supremo Tribunal Federal, que disse que estados e municípios, cabia a estados e municípios determinar as políticas locais de combate à pandemia, mas o Bolsonaro espertamente colocou para circular essa interpretação errônea de que o Supremo Tribunal Federal tirou qualquer responsabilidade da União, da Presidência da República, do Poder Executivo. O que não é verdade, o Poder Executivo teria que coordenar todos esses trabalhos. O que nós estamos assistindo, diante do crescimento exponencial da pandemia, outra vez, o Brasil nunca saiu da primeira onda, mas agora a onda ganhou mais altura. nas últimas duas semanas. O que o governo está fazendo é tirar o corpo fora, como você falou mais uma vez. Ele é responsável por essa manutenção dessa onda contínua, enorme, que agora se aboliu outra vez. O culpado é o Bolsonaro, na figura execrável de Nero, o Bolsonaro, que ele vem desempenhando nesse papel. E você tem aí, Felipe, eu estava conversando aí com um dos coordenadores do combate à pandemia aqui em São Paulo, e essa alta, é importante que se diga isso, essa alta que nós estamos experimentando, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, ela se deve ao quê? A campanha eleitoral, que colocou milhares, milhares de candidatos e de pessoas, por mais que a campanha tenha sido diferente esse ano, na rua. Então, houve muito contato, devido a muita aglomeração, e esse crescimento em todos os estados se deve muito à campanha eleitoral, que ainda não acabou, ainda vai ter segundo turno em muitos locais neste fim de semana. Então, a gente está sofrendo as consequências dessas aglomerações eleitorais, tipo eleitoral, que ocorreram no Brasil e todos os estados. Você pode perceber que é geral o aumento. Tem alguns estados mais, outros estados menos, obviamente, mas o aumento é geral. Bom, se não houvesse alguma coordenação nacional, muito provavelmente o impacto causado pelas campanhas eleitorais talvez tivesse sido menor, mas uma coordenação. Então, a gente está experimentando essa tragédia, que vai constar, sim, do capítulo dedicado ao senhor Jair Bolsonaro nos livros de história. Pois é, e hoje pela manhã o presidente também culpou prefeitos e governadores pela alta no preço dos alimentos. Segundo Bolsonaro, esse foi um desdobramento das medidas de isolamento social impostas por estados e municípios. Solta a sonora, produção. É uma consequência do Fica em Casa. Quase quebraram a economia. Verdade. Você vê São Paulo, aumentou o ICMS de quase tudo, inclusive, produtos cesta básica. Então, tem muita coisa errada, sabemos disso, mas a responsabilidade tem que ser apontada para quem de direito. Todo mundo aponta para mim essa questão dos alimentos. Estamos fazendo o possível para voltar à normalidade. E fala, Mário. Pode falar. Não, é porque eu gostaria só de dizer que isso é uma grande mentira, mais uma. E relacionar isso com a fala do Paulo Guedes, hoje, na live. Dizendo que a economia brasileira encontrou um grande equilíbrio com o dólar a esse preço, mais de 5, e os juros básicos da economia, 2%. O que está ocorrendo, na verdade, é a inflação causada, causada pela alta do dólar. Como a gente já abordou aqui, ficou muito mais vantajoso para o exportador mandar para fora arroz e outros itens, do que vender aqui dentro. Ou seja, diminuiu a oferta inteira e aumentou o preço, obviamente. É culpa do senhor Paulo Guedes, que acho que está tudo muito bem, tudo muito bom. Não está, viu? Talvez lá na Faria Lima esteja, mas no resto do Brasil não está, não. Aliás, durante um evento da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, hoje, pela manhã, o ministro da Economia, Paulo Guedes, minimizou a existência de uma segunda onda da Covid-19. Segundo ele, a doença cedeu. Tem a sonora produção? Estão querendo dizer que a doença já está aqui. Não é o fato. O fato é que a doença cedeu substancialmente. E as pessoas, até porque a doença cedeu, saíram mais, interagiram mais, se descuidaram um pouco. Pode ser que tenha voltado um pouco. O ministro afirmou que a economia está muito mais saudável com o dólar a 5 reais, como a gente já colocou aqui na conversa com o Matheus Spitz. Mário, está rindo aí, né, Mário? É engraçado. É, o Paulo Guedes devia ir lamber maçaneta, né, já que não tem problema nenhum. Vai lamber maçaneta, ministro. Plantar batata não dá, né. Mas lamber maçaneta talvez seja uma boa atitude, já que a pandemia está cedendo, não temos que ter medo de nada. Então, vai lamber uma boa maçaneta, né, para ver se a coisa realmente cedeu, né. É, pois é, porque a pandemia continua, ainda não tem um medicamento milagroso, a vacina ainda não foi distribuída, as pessoas não estão tomando vacinas. Então, eventualmente, se há uma diminuição do número de casos, é por mais precauções, né, apesar de todo o discurso negacionista do presidente da República e de estímulo à falta de precauções por parte da população brasileira, enquanto as pessoas precavidas e tal, estimulam que as pessoas se cuidem. Não é uma discussão unicamente, né, mas é sempre bom colocar entre fechar e abrir, né, entre todo mundo ficar trancado em casa ou tudo funcionar ao mesmo tempo. É se ter bom senso para saber aquilo que é possível ser feito, nas condições em que pode ser feito, com distanciamento, com máscara, etc. Mas eles sempre tentam colocar a discussão nesse nível binário. E parece que o Bolsonaro vai ficar nesse discurso até 2022, né, de que é a culpa dos governadores e dos prefeitos que fizeram isolamento social, e aí ele fala disso sem nuance nenhuma, sem distinguir, por exemplo, do lockdown que é decretado em outros países. Até Israel, né, supostamente aliado do presidente Benjamin Netanyahu, teve lockdown lá. Quer dizer, não é uma coisa de país comunista, é um recurso que não foi usado no Brasil em termos, assim, de a pessoa ser multada por colocar o pé fora de casa e vizinhos até receberem uma recompensa por dedurar a aglomeração. Isso está acontecendo em outros países. A gente não está pregando exatamente isso. Está pregando simplesmente os cuidados, as precauções, etc. Mas o discurso dele é sempre nesse tom beligerante, gerando mais confusão, né? Olha, é um negacionismo burro, né? Não tem nenhuma barra. Olha aí a média, média móvel, né, como se fala. O Brasil, outra vez, o número de casos aumentou. Eu estava falando justamente em função da campanha eleitoral, que teve um forte impacto no aumento geral. Mas, assim, negar que a pandemia esteja aí, que sempre esteve, houve uma pequena diminuição muito lenta, né? Essa que é a verdade. E agora empinou outra vez. E os números... Olha, o ministro Guedes deveria, até por uma questão profissional, levar a sério os números, né? Mas parece que o time não está levando, não está levando nem a sério os números na economia, como os números também da pandemia. A terra rimou, né? 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 O que é isso?